é a árvore mãe para quem não conhece ela não deixa eu construir a casa do ano que eu quero ô menina tá louco nós podia fechar isso aqui e fazer um lago mano tem peixinho maluco nós escutamos barulho aqui na floresta E aí galerinha belezinha pessoal como era de se esperar né mano a minha esposa não aceitou que a casinha fosse feita naquele pico ali né mano eu como um belo pau mandado eu como tipo respeito a minha esposa né mano eu não vou contrariar ela né então hoje a gente vai achar procurar um outro lugar umas outras árvores para a gente construir a nossa casinha na árvore né mano já estamos até com acerramento aqui ó mano olha o tanto de pata diferente aqui mano patinha aqui ó diferente pessoal eu vou pedir para vocês assim ó mano já se inscreve lá no meu canal ativa o sininho e dá aquele likezinho pessoal assim ó se inscreve lá no Instagram se inscreve não me segue no Instagram mano porque eu preciso né mano ó já estão de treta ali os dois já estão de treta quer ver você jogar um de vocês aqui no na covinha então então pode devolver isso aí os dois cuida para não se matar aí ó com esse machado e o lenhador mano leva igual o lenhador assim e que para não matar teu irmão ali atrás fechou menina tem culpa não levou na cabeça aí então pessoal eu acho que a gente vai ter que construir a nossa casinha aqui ó menina só que assim mano aqui é muito muito visível mano as crianças vão achar tá ligado isso aqui mano para quem não sabe essa casa que essa árvore que também foi palco de muita maldade mano foi aquilo que eu amarrei o segurança foi aqui que eu judiei do júnior foi aqui que eu amarrei o avatar essa aqui é a árvore mãe para quem não conhece ó menina aqui não é um bom lugar não mano pois é como é que é mas nós não somos nada né mano tu vê mano todo incentivo todo todo felizão um lugarzinho da hora nós vamos fazer porque fala aí vamos falar para galera aí porque nossa mãe a minha mãe não deixa e fala aí cocó porque porque a mãe não gostou de pegar tá ligado galera aquela máscara mano me dava poder aquela máscara me dava atitude aquela máxima me dava o respeito mas hoje mano sem essa máscara aqui eu só tenho que mexer com o coração do pessoal porque tanta beleza então mano sem a máxima eu não sou quase nada velho tá certo eu sou bonitão eu sou eu sou eu sou fofinho sou querido mas eu não tenho autoridade nenhuma mano sem a máscara minha esposa faz eu de gato e sapato ela não deixa eu construir a casa e aí eu quero homem que eu quero homem que tá louco e me assustou maluco e pessoal olha que nós pico mano a galera a bom uma palavra ver se acham lugar melhor e vamos o pôô aqui ó e aí e oigtura tudo nas costas a Caralho, mano. Me arrepiou tudo. Prevideu o barulho que eu escutei ontem à noite. Hã? O barulho que eu escutei ontem à noite. Como assim, Militê? Vale o problema. Então, assim, ó. Eu não queria falar pra vocês, tá ligado? A mina, nós escutamos o barulho. Pessoal, nós escutamos o barulho aqui na floresta. Um pouco mais longe da gente aqui. A Cocó acabou de falar que escutou barulho também. Foi qual eu escutei. Minitê falou que à noite você escutou barulho. Assim, Minitê? Eu escutei barulho à noite também. Não é a primeira vez. Já escutei por duas noites. Barulho feio. Barulho de galho quebrando. Barulho de... Tipo... Tá ligado quando os cachorros estão tomando água assim? Que eles param de tomar água e ficam... Eu escutei barulho assim. Mano, não sei não, mano. Eu espero que não seja coisa feia. Eu não espero que... Sei lá. Vamos aí, ô Cabeção. Ô Minitê, aqui seria um pico legal, ó. Tem aguinha. Ó aqui, ó. Mano, nós... Ô Minitê. Nós podia fechar isso aqui e fazer um lago, mano. Olha o espaço que tem aqui. Ver se consigo chegar ali. Cuidado, Minitê, pra não sujar o pé aqui, ó. Tem peixinho, maluco? Tem? Tem peixinho? Tem. Olha lá, ó. Você quer ver? Não. Ih, só caiu no buraco. Eu fico aqui na grama. Fica dando tanta água assim, mano. Tá na rua. Hã? Não é, maluco? Que da hora, mano. Vamos fazer um laguinho aqui, Minitê? Vamos. Escutou? Ó pai, eu acho que eu trouxe o meu pé. Tá igual eu, então? Meu, sujou tudo o sapatinho limpinho que tava, mano. Ô Cucó, você tá de sacanagem, né, mano? Então, Minitê. Vamos fazer um laguinho aí, mano. Laguinho tá da hora aí. Mas assim, ó. Não vamos fugir do foco, mano. O nosso foco agora é construir... Ai! Construir o nosso lugarzinho pra... Pra casinha na árvore. Ô, tem peixinho pra caramba aqui, mano. Caraca. Você não consegue ver, Minitê? Não. Nossa, estão... Opa. É gente, mano. É gente. Tem mais aqui, ó. Aí, aí. Isso aqui, ó. O barulho. Ô! Quem é? Ô, jacaré. O que que tu quer, filho? Quer apanhar? Jacaré, não. Quer ser preso? Não, sai fora. Não, eu vim em paz. Não, mano. Ó, eu preciso... O que que você tá fazendo aí na minha floresta? Hã? O que que você tá fazendo aí na minha floresta? Aquele dia da missão lá do cofre, não ficou legal o clima entre a gente, tá? Então, eu quero conversar com você, eu quero acertar as contas com você, entendeu? Eu não quero ficar de mal com ninguém. Ah, tá. Não sei se você queria brigar de novo. Você sabe, né, que brigar comigo não vale a pena. Você viu lá da última vez, quem foi que se ferrou pro novo? Ô, mano, tu jogou xixi em mim, viado. Pois é, cara. Eu tive que jogar minha roupa fora, viado. Pois é. Você quis me deixar amarrado aqui, com o coxinho lá. Posso me manter. Em segurança. Peça atenção o que você tá fazendo. Mano, então assim, aquele dia que eu... Igual você falou, né, mano? Aquele dia do... Do cofre lá, não ficou boa a situação, né? É, estava todo mundo conversando lá, a gente nem conversou, a gente nem olhou um na cara do outro. Então, eu não tive tempo de pedir perdão pra ti, porque o cofre foi uma função, fiada mãe. Então, eu te devo pedir desculpas. Ah, eu sei que você deve. Então, eu vou pedir desculpas pra ti. É, mas eu não devo desculpas pra você. Por que não? Por quê? Ó, Romano. Quem vacilou comigo foi você. Ó, eu tava te ajudando e você que me amarrou ali. Ah, mano, eu vi teus ídios, cara. Tu tava me traindo, jaguar. Eu não, você que me amarrou ali. Tá, mas assim, ó. Vamos ficar em paz, vamos esquecer tudo aquilo. Vamos ficar em paz. Mano, tá muito grande que fica aqui embaixo, deixa ficar aqui sim. Olha. Não, é sério, mano. Mas vamos esquecer tudo aquilo, vamos ficar em paz, vamos gravar nosso vídeo junto. Vamos ficar de boa. Agora que você é do bem, você é do bem. Mano, isso aqui, ó, selando um pacto de amizade, mano. Amizade, velho. Eu não quero mais briga, velho. Na verdade, mano, desde o começo eu já queria ter amizade legal contigo, mas eu não podia, né, porque eu tinha que manter minha maldade, né, mano. Hoje eu tô de boa. Ah, mano, mas você sabe que não foi bom pra ninguém, né? Foi não, foi não. Eu tô de boa maldade ali. E quando eu entrei pra fazer os treinamentos com você, eu só me ferrei também. A galera começou a me hatear, a me bombardear de só xingamento. A galera no meu Instagram xingando, xingando. E foram se inscrevendo no meu canal e eu fiquei muito triste, sabe? Mas agora a gente vai voltar com tudo. Vamos voltar a ser amigo. E o Junior aí também tá aí, tá todo mundo amigo de volta. E é isso, mano. Vamos voltar a gravar tudo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente, aqui, nesse exato momento que a gente tava planejando aqui, assim, ó, mano. Tá ligado, né? Quando eu tava com a máscara, eu era um bichão, né? Então, hoje, sem a máscara, mano, eu não tô falando quase mais nada, cara. Eu escolhi um pico da hora lá em cima pra construir uma casinha na árvore, tá ligado? Minha esposa não deixou, velho. Ah, é? Não deixou. Então, a gente veio construir, veio só um pico aqui. Tá, mas fomos andados? É no meio do mato, lá em cima, porque aí não deixou. Porque eu sou um bosta, né? Virei um bosta. Meu Deus do céu, é aí, galera. Você não vai ter uma máscara nova, do bem? Mano, mas é assim, ó, cara. Se colocar essa máscara aí, você não vai ter um bichão de novo? Não. Tá muito, ó, nutelinha. Não, assim, ó. Virou nutelinha. Assim, ó. É, mano. Elogio é massa, não é um elogio, né? Tá todo mundo falando que eu sou bonitão, que sem a máscara. Grava assim, a máscara que tu é bonitão. Ô, terrorista bonitão. Ih, como o terrorista é bonitão, tchau, portão. O lugar vai ser máscara, né, mano? Assim, ó. Eu vou ter que fazer uma proposta pra ti, mano. Meu Deus. Claro, é um projeto meu, dos meus filhos, né? Sim. Mas no início do vídeo lá, eu falei assim, mano, eu vou chamar os caras pra ajudar na construção da casinha, tirolesa. Casinha? É, fazer uma casinha na árvore. Parar, que louco, mano. Eu sempre tive vontade de fazer, mano. Tá, mano, você é convidado. Eu folha, mano. E outra coisa que eu... Você vai ver agora? Minentei, faz favor. É da hora, mano. E não sabe que isso daqui, aqui, ó. Esse lago aí? É, esse lago é só gris, né? Tô pensando que eu ia ter dentro de um dia ali, eu ia beber água desse lago aí. Só que eu não sei se essa água ali, não. Não sei. Se não morreu, tá limpa, né? Se não morreu ainda. Então, ó. Eu tô pensando em reprisar aqui, ó. Tá ligado? Eu vou chamar um lagão. Muito bom, um lagão. Vai ficar maneiro. Mas tem que ver se essa planta aqui, ela é aquática, né, mano? Porque senão morre tudo ali, né? Aham. É, tem que pesquisar aí, mano. Tira uma foto, pesquisar na internet. Pra ver se... Se não vai matar tudo as plantas lá pra baixo, mano. Tu apoia o projeto? Eu apoio, mano. Vamos puxar junto, vamos... Eu gosto muito de construir as coisas também, mano. Vocês observaram ali que eu fiz um trato com o avatar e assim... Realmente a gente tá juntão, mano. Então a gente vai construir casinha na árvore, A gente vai construir tirolesa, A gente vai construir ponte que vai ligar de uma árvore a outra. A gente vai construir um laguinho aqui. O que mais a gente pode fazer? É um piscininho, um laguinho? O que que é brotar aí? Mas a princípio, mano, o primeiro projeto vai ser a casinha na árvore. E eu vou convidar o Júnior. Eu vou convidar o Esmigo, que tá sumido, né? Não sei o que aconteceu dele. Vou convidar o Leozeira. Vou convidar o Jack. Vou convidar o Bond, mano. Todo mundo vai participar do bagulho aqui. Porque agora, né, mano? Eu tô bonzinho, eu tô amor. Eu tô... Eu tô amor, mano. É legal ser bonzinho, cara. É legal pra caramba. Mas eu... Imagina, eu era ruim e era bonito. Agora eu sou bonzinho e bonito, cara. Vai. Galera, se inscreve nos nossos canais. Ativa o sininho e dá aquele likezinho. Fechou? Um abração e fui! Um abraço e foi! Tchau! Tchau!